Essa pirâmide mudou a minha vida. Eu era médico, eu era cefaliatra. Cefaliatra é um especialista em dor de cabeça, que na prática é uma mistura de neurologista com psiquiatra. E nessa época eu já tinha me tornado palestrante. E me julgava um bom palestrante. Até que quem me apresentou essa pirâmide me disse, veja que quando você assiste uma palestra, você guarda 5% do que foi dito. Quando você dá uma palestra, você guarda 80% do que você fala. E a provocação que ele me fez foi, você gostaria de continuar sendo um showman, um palestrante, ou você quer ser de fato um educador. E eu acredito que sim, a educação é transformadora. Mas antes de chegar nesse dia, nessa pirâmide, nessa transformação, como é que tudo isso aconteceu? Durante a minha faculdade, eu tive que dar aula em vários cenários para poder me manter. Mal sabia que onde eu estava dando aula já estava sendo a minha verdadeira escola. Bom, formei, me especializei, adentrei nessa área e comecei a ser convidado por algumas empresas para dar palestra sobre o assunto que eu me especializei. Um dia, numa cidade muito distante, depois de uma palestra, a gente saiu para jantar, e um participante me fez uma pergunta que eu pensei assim, ou ele não estava na aula, ou ele estava dormindo. Porque eu falei isso há 30 minutos atrás, e não é possível que ele não entendeu. Eu comecei a perceber que nas palestras, duas, três pessoas interagiam e entendiam, as demais ouviam, mas não aprendiam. Bom, não era eu o único que estava percebendo isso. As empresas começaram a utilizar discussões em pequenos grupos, utilizando esse paradigma da curva de adoção para misturar pessoas que adotam uma inovação muito precocemente com a grande maioria. Isso é chamado, ou era chamado nas empresas, de peer-to-peer, permitir que as pessoas interagissem. Internamente, as pessoas chamavam esses encontros de peer-to-peer. Porque a única coisa que eles não faziam era conversar do assunto tratado. Nessa época, eu dava aula numa faculdade que abandonou as aulas tradicionais e usava um método de ensino chamado PBL, Problem-Based Learning. Na prática, uma discussão de problemas para promover o aprendizado. E aí eu pensei, e se eu trouxesse os princípios do Problem-Based Learning, misturasse esses perfis e permitisse que um aprendesse com o outro? Ao criar essas conexões, surgiu um método chamado Synapse-Based Learning, ou SBL. Deixa eu mostrar para vocês como isso aconteceu. Quando você pensa em aprendizado, provavelmente você pensa numa cena como essa, certo? Mas ela definitivamente não é a melhor forma para se aprender algo. Em palestras tradicionais, a taxa média de retenção de conhecimento é de apenas 5% para a audiência e de 80% para o palestrante. Então, quem é que aprende de verdade numa aula expositiva? Outras ferramentas de ensino aumentam consideravelmente esse aprendizado. As discussões de grupo, em especial, quando bem estruturadas, elevam essa taxa de retenção para em torno de 50%. Por isso, foi criado o método SBL, Synapse-Based Learning, um híbrido de aula expositiva e o grupo tutorial do Problem-Based Learning, BBL. O método é uma discussão de uma situação-problema em pequenos grupos, com 8 a 16 participantes. Com uma hora e meia de duração, a discussão promove a interação entre participantes com diferentes perfis, conforme a curva de adoção de inovação. Vejamos como são esses perfis. Entusiastas, considerados aventureiros, sempre dispostos a abraçar tudo o que é novidade. Líderes de opinião, fundamentais como influenciadores. Em geral, são tidos como referência de vanguarda no mercado. Pragmáticos, nem os primeiros, nem os últimos. Sabe como é? Tendem a ponderar mais sobre suas decisões. Conservadores, muito cautelosos, mais desconfiados. Céticos, muito resistentes, super conservadores nas suas preferências. A ideia é promover a interação entre pares, uma forma de aprendizagem interpessoal. Para isso, a gente compõe a mesa sim. A discussão é liderada por um moderador pré-treinado. O professor tradicional se torna um convidado especial, chamado gabarito. E, como convidados, e como convidados, chamamos um ou dois entusiastas, pelo menos dois líderes de opinião no assunto discutido, seis a oito pragmáticos, quatro a seis conservadores. E os céticos? Bom, vamos deixá-los de fora deste método. E como funciona a discussão? O moderador usa um slide kit como roteiro. Antes do debate em si, ele faz a ativação de conhecimentos prévios com a exposição de dados que contextualizam o problema. Na sequência, apresenta o problema e promove a interação sobre diagnóstico diferencial e tratamento baseado em evidência, confrontando as vivências. Após a discussão, a solução é apresentada também no formato expositivo. A implementação da metodologia passa por várias etapas. Da definição dos objetivos da aprendizagem, passando pela elaboração da situação-problema, o desenvolvimento do slide kit, a seleção dos moderadores, a capacitação dos moderadores em uma oficina de treinamento, até a realização dos encontros. Vejam que na prática é uma discussão com bastante diversidade, a mesa é composta por aqueles perfis, o professor tradicional vira um gabarito e o moderador, que foi pré-treinado em algumas técnicas, lidera a discussão. Para chegar nesse modelo, eu tive que mergulhar para entender como o ser humano pensa frente a problemas, a situações complexas. E se a gente for entender como o ser humano decide no xadrez, dá para exportar isso para como o cirurgião pensa, como a bailarina pensa, como um atleta de alta performance. Na verdade, em situações complexas, os experts, os especialistas, não veem esse tabuleiro como um jogador qualquer. Eles veem esse tabuleiro de uma maneira diferente. E vejam que interessante. A partir da quinta, sexta jogada do xadrez, você tem bilhões de possibilidades em cada jogada. E o computador, claro, tem uma capacidade de avaliar muito mais jogadas. só que até a criação desse computador, o Deep Blue, o computador não era capaz de ganhar do ser humano. Por quê? Porque o expert, o especialista, tem um script que ele decide automaticamente, ele decide pela intuição. Ele vê várias situações e elimina inúmeras. Depois que o Deep Blue foi criado, o computador passou a imitar o jeito dos mestres de enxadriças jogarem. Nunca mais a gente ganhou do computador. E a evolução da inteligência artificial mostra que os especialistas pensam diferente. Será que é possível pegar esse jeito de pensar do especialista e compartilhar para várias pessoas? É importante entender que sim, o nosso cérebro usa dois sistemas de decisão. Um automático, emocional, que calcula quanto é um mais um e te permite dirigir numa estrada que você já conhece. mas quando você está numa estrada sinuosa que você não conhece ou quando você precisa fazer essa conta, você usa o sistema dois. A ideia é, se eu promover a reflexão, ativar o sistema dois, eu posso construir novos scripts como o dos experts para várias pessoas. Mas como fazer isso? Como acelerar esse processo? Entendendo um conceito muito importante que é a influência social, que é como as pessoas influenciam umas às outras. Existe um cenário onde uma maioria convence uma minoria. Quando um convencimento acontece, a gente chama isso de conformidade. E o oposto também acontece, quando uma minoria convence uma maioria. Vamos ver primeiro o exemplo de maioria com minoria. O experimento de ASH é um dos maiores psicólogos e mais populares de pesquisa. Um voluntário é dito que ele está tomando parte em um teste de percepção visuais. O que ele não sabe é que os outros participantes são atores e ele é a única pessoa tomando parte no teste real, que é realmente sobre a conformidade grupa. Por favor, começar. O experimento que você vai tomar parte em hoje envolve a percepção de linha de linha. sua tarefa é simplesmente olhar para a linha aqui na esquerda e indicar qual das três linhas na esquerda é igual a ela em length. Então, por exemplo, se... O atores foram ditados de matchar as linhas eras. O voluntário será monitorado para ver se ele dá a resposta correta ou se ele vai com a opinião do grupo e dá a resposta correta. No primeiro teste, a resposta correta é 2. Um. Um. 1. 2. 1. Once again, a resposta correta é 2. 3. 3. 3. The Ash experiment has been repeated many times and the results have been supported again and again. we will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. we want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat. So, we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. Esse foi um exemplo de maioria para minoria. E o contrário? Será que uma minoria é capaz de convencer uma maioria? quando você está diante de um problema de resultado incerto, de um problema julgamental que não existe resposta exata, se a maioria perceber que existe uma minoria consistente e segura, ela aumenta a sua taxa de conformidade. Então, essa é a ideia da metodologia. Trazer um expert para compartilhar o seu modelo de pensamento com os demais e ajudar o grupo a desenvolver sua expertise. A gente fez isso num cenário muito interessante, com pequenos cafeicultores familiares. Esses cafeicultores, eles vêm de várias gerações na atividade. Eles sabem muito sobre produzir café, mas eles são muito teimosos para adquirir novas práticas. Uma delas é obter selos de sustentabilidade que permita colocar esse produto em mercados internacionais. Eles acham que esse selo dá muito trabalho, tem que preencher muito papel, incluindo anotar os custos e não vale a pena o pequeno prêmio que a sustentabilidade paga. O que eles não percebem é que a sustentabilidade, além de respeitar o social, as pessoas e o ambiental, ela é uma forma de gestão, é uma forma deles saberem os seus próprios custos. E quando o preço do café cai, essas pessoas ficam muito à mercê disso. O que a gente fez aqui? Nós temos uma mulher como influenciadora para a questão social, para a questão de cuidado, para a questão de detalhe. Um produtor rural que já tinha trabalhado com contabilidade e que sabe como anotar custos é importante. E nós fizemos um grupo onde eu fui o moderador e um engenheiro agrônomo especialista em café foi o gabarito. Essa dinâmica promoveu uma taxa de conformidade de 60%. 60% dos participantes perceberam que se eu obtiver sustentabilidade eu posso manter a próxima geração fixa na atividade. E é isso que a gente faz, é isso que o método promove. Para isso acontecer tem um detalhe, diversidade é muito interessante, só que ela depende de alguém que facilite a comunicação, porque senão as pessoas não interagem com máxima performance. Para isso, na nossa metodologia o moderador é treinado em seis técnicas que em suma são escuta ativa, escuta atenta, escutatória, além disso, perguntas abertas que promovem reflexão, parafrasear o que está sendo dito para a discussão ter uma conexão, cadenciar a discussão como maestro para que todos possam participar, sistematizar o que foi dito para não ficar confuso e finalmente, legitimar quem sabe muito do assunto, essas pessoas quando são legitimadas elas relaxam na discussão e uma coisa muito interessante, lembra do exemplo que eu contei da pessoa que foi na palestra e no jantar não sabia do que se tratava? Eu percebi que essas pessoas não tinham voz, essas pessoas não eram ouvidas, só os professores, os muito experts é que podiam falar, na nossa metodologia todos têm que participar, o moderador é treinado a empoderar o indivíduo, a dar para ele voz, isso aumenta a taxa de conformidade. Por fim, a gente percebe que o desfecho final dessa história é deep learning, é aprendizagem profunda. Quando uma criança estuda para passar na prova, isso é aprendizagem superficial. Quando uma criança estuda porque está curiosa, ela não esquece mais. Curiosidade é fundamental, tecnicamente a gente chama de motivação intrínseca. Segundo, essa sensação que eu faço parte abre para eu participar. Terceiro, eu tenho que ativar conhecimentos prévios. Para ensinar algo novo, o cérebro faz uma rede semântica, uma rede de sinapses que conecta o novo com o que eu já sabia. E finalmente, o que é o mais interessante, você pode promover deep learning trazendo mais informações, só que na prática o jeito mais fácil é, as informações já estão aí. Se você criar as conexões, principalmente de áreas que parecem distintas e as pessoas veem de forma fragmentada, você promove deep learning. A inteligência artificial está se movendo para isso. Esse cérebro, o nosso órgão é capaz de fazer isso. Hoje eu olho para trás e pergunto, valeu a pena largar a medicina? Às vezes eu recebo ligações de pessoas que eu tratava e me dizem assim, doutor Ari, o senhor não está atendendo mais? Não brinca? O senhor era um médico tão legal, foi tão bom para mim? Claro que isso dói, eu penso na minha trajetória, eu venho de família simples, foi muito difícil me formar. Mas hoje, nós já treinamos nessa metodologia mais de 2.500 profissionais, entre médicos, farmacêuticos, engenheiros agrônomos, dentistas, e essas pessoas já replicaram a metodologia para milhares de outros profissionais. hoje eu vivo de fazer train the trainers, e isso eu percebo que atinge milhares de pessoas. Então, eu sinto que aquela pirâmide fez conexão, realmente eu me transformei em educador, e ao me transformar em educador, eu encontrei uma forma de transformar o mundo. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.